Olá, obrigado por estar aqui. Você está interessado ou já se relaciona com alguém do signo de leão ou sagitário? Se sim, deixe nos comentários os prós ou contras desse relacionamento. Sem enrolação, vamos direto ao que você verá neste vídeo. Como é o relacionamento de leão e sagitário? Como fazer para dar certo ou conquistar o amor deles? Como é o beijo de leão e sagitário? O que leão e sagitário gostam na hora H? O que cada um gosta na hora do sexo? Já deixa o like e vem comigo. Como é o relacionamento de leão e sagitário? O relacionamento entre leão e sagitário geralmente tem o potencial de ser vibrante, apaixonado e cheio de energia positiva. Ambos os signos são do elemento fogo, o que significa que compartilham características como entusiasmo, energia e otimismo. Aqui estão algumas características do relacionamento entre leão e sagitário. Paixão e energia. Ambos os signos são conhecidos por sua paixão pela vida e energia contagiante. Eles podem aproveitar a vida ao máximo juntos, buscando aventuras e experiências emocionantes. Otimize e confiança. Leão e sagitário tendem a confiar um no outro, pois ambos valorizam a honestidade e a lealdade. A confiança mútua é essencial para o sucesso do relacionamento. Aventura e entusiasmo. Ambos gostam de se aventurar e explorar novos horizontes. Isso pode levar a uma vida emocionante, cheia de atividades estimulantes e viagens. Ego e vaidade. Leão pode ser um pouco mais focado no ego e na vaidade do que sagitário, mas se ambos conseguirem equilibrar isso, o relacionamento pode florescer. Leão gosta de ser admirado, enquanto o sagitário é conhecido por sua sinceridade. Independência. Ambos os signos valorizam sua independência, o que pode ser benéfico para o relacionamento. Eles entendem a importância de permitir espaço um ao outro. Desafios de compatibilidade. Apesar das semelhanças, podem surgir desafios. Leão pode desejar mais atenção e devoção, enquanto o sagitário pode buscar mais liberdade. A comunicação aberta e a compreensão mútua são cruciais para superar esses obstáculos. Criatividade e inovação. Juntos, leão e sagitário podem ser uma combinação criativa e inovadora. Eles podem apoiar os sonhos e aspirações um do outro, estimulando o crescimento pessoal e profissional. Estabilidade e compromisso. Leão é mais propenso a procurar estabilidade e compromisso em um relacionamento, enquanto o sagitário pode ser mais inclinado à liberdade. Encontrar um equilíbrio entre essas necessidades é fundamental. Lembre-se de que a astrologia é apenas uma perspectiva e não determina o sucesso ou fracasso de um relacionamento. Cada indivíduo é único, e fatores como comunicação, respeito e comprometimento desempenham papéis significativos. O sucesso de um relacionamento depende da disposição de ambos os parceiros de trabalhar juntos e enfrentar desafios com maturidade. Está gostando do vídeo? Quero saber qual é o seu signo, e também se na sua opinião, leão e sagitário podem dar certo no amor? Deixe nos comentários, vou deixar uma mensagem para você. Deixe o like e vamos continuar. Como é o beijo de leão e sagitário? Num cenário romântico, a luz suave de velas e sob um céu estrelado, os lábios de um leonino e de um sagitariano se aproximam, atraindo-se magneticamente como dois astros em um universo de desejos compartilhados. O calor do fogo interior de leão, radiante e ardente, encontra-se com a busca de sagitário pela aventura e beleza em cada experiência. O beijo começa com uma intensidade apaixonada, onde o leonino entrega seu calor com fervor, como se cada toque dos lábios fosse uma expressão de seu fogo interior. Os lábios de leão são quentes e vorazes, transmitindo uma paixão que queima como uma chama vibrante e ativante. Ao mesmo tempo, sagitário, com sua natureza exploradora, responde ao beijo de maneira aberta e generosa. Seus lábios são suaves, mas ansiosos pela descoberta de cada nuance, como um artista que pinta paleta de cores da paixão. Sagitário traz consigo uma busca pela perfeição estética, transformando o beijo em uma obra de arte sensual. Enquanto o leão oferece a intensidade da paixão, sagitário adiciona uma camada de suavidade e um toque de romantismo à fusão. Os lábios de sagitário exploram os contornos do beijo com uma curiosidade encantadora, transformando o encontro em uma dança sensual entre o fogo ardente de leão e a busca pela harmonia estética de sagitário. Há momentos de delicadeza, onde a chama de leão se acalma para permitir que a sensualidade de sagitário se destaque. Esses dois signos, com suas características contrastantes, se entrelaçam numa dança irresistível, criando uma sinfonia de paixão e romance. À medida que os lábios se movem em sintonia, a fusão entre o leonino e o sagitariano se revela como uma explosão de sentimentos intensos, onde a chama ardente de leão encontra a beleza estética e a sensualidade exploratória de sagitário. É um encontro que transcende a mera fisicalidade, tornando-se uma expressão sublime daquilo que é único e magnífico na união de dois signos tão distintos, mas irresistivelmente atraídos pelo magnetismo de seus opostos. Signo de leão e sagitário no sexo No jogo do amor entre leão e sagitário, a cena se desenha com uma paleta de cores intensas e vibrantes, onde a energia ardente de leão, regido pelo poderoso Marte, encontra a busca por harmonia sensual de sagitário, governado por Vênus. Eles dançam entre impulsos apaixonados e a procura pelo equilíbrio estético, criando uma sinfonia única de intensidade e beleza. O encontro começa com leão, cuja energia é como um fogo queimando intensamente. Seus movimentos são impulsivos e cheios de calor, buscando prazer físico com uma intensidade que envolve sagitário e uma chama apaixonada. Leão, como um guerreiro do amor, expressa seu desejo de forma direta e assertiva, revelando uma paixão que é inegavelmente magnética. Enquanto o leão mergulha na paixão impulsiva, sagitário responde com uma elegância inata, trazendo consigo a influência de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Sagitário procura a harmonia estética no ato do amor, transformando cada toque e movimento em uma expressão artística. Os gestos de sagitário são suaves e sensuais, envolvendo o leão em uma dança sedutora de prazer. Os contrastes entre leão e sagitário são evidentes, mas é nessa diferença que a magia acontece. Leão desafia sagitário a se entregar à paixão impulsiva, enquanto sagitário convida leão a apreciar a beleza e a estética no ato do amor. A dinâmica desafiadora e excitante entre esses signos se manifesta na fusão de suas energias opostas. A fusão de fogo e ar cria uma atmosfera eletricamente carregada. Leão traz o calor e a chama ardente, enquanto sagitário adiciona a leveza e a fluidez ao movimento. O ar de sagitário suaviza a intensidade de leão, criando uma dança irresistível entre força e delicadeza. No terreno ardente da paixão física, leão e sagitário se completam, cada um oferecendo ao outro uma experiência única. O desafio e a complementaridade entre esses signos fazem com que o jogo do amor seja uma jornada emocionante, onde a paixão impulsiva de leão encontra a busca por harmonia e beleza de sagitário, resultando em uma união ardente e sensual que transcende as expectativas convencionais. Como fazer para que dê certo no amor e paquera? Fazer um namoro entre leão e sagitário dar certo envolve uma combinação de fatores, desde a comunicação eficaz até o respeito mútuo e o cultivo de uma conexão emocional. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar a fortalecer o relacionamento de leão e sagitário e aumentar as chances de sucesso. Comunicação aberta e honesta, a comunicação é a base de qualquer relacionamento saudável. Esteja aberto para expressar seus sentimentos, necessidades e expectativas, e ouça atentamente o que o seu parceiro tem a dizer. A comunicação honesta constrói confiança e compreensão. Respeito mútuo, o respeito é fundamental para um relacionamento bem-sucedido. Trate seu parceiro com respeito em todos os momentos, reconhecendo e valorizando suas opiniões, desejos e individualidade. Compreensão e empatia, tente entender o ponto de vista do seu parceiro e mostre empatia em relação às suas experiências e emoções. A empatia fortalece a conexão emocional e promove a compreensão mútua. Aceitação das diferenças, ninguém é perfeito, e é normal ter diferenças em um relacionamento. Aprenda a aceitar e respeitar as peculiaridades do seu parceiro, buscando soluções construtivas para lidar com divergências. Divisão de responsabilidades, compartilhem as responsabilidades do relacionamento de maneira equitativa. Isso inclui tarefas domésticas, tomada de decisões e o apoio emocional mútuo. Tempo de qualidade, dedique tempo de qualidade ao relacionamento. Façam atividades juntos, compartilhem experiências e construam memórias. Isso fortalece os laços emocionais e mantém o relacionamento vibrante. Manutenção da intimidade, a intimidade emocional e física é crucial. Priorize a conexão emocional e atração física. Esteja aberto para expressar amor e carinho de maneiras que sejam significativas para ambos. Compartilhamento de metas e valores, certifique-se de que vocês têm metas e valores comuns ou, pelo menos, respeitam as diferenças. Isso proporciona uma base sólida para o crescimento conjunto e a construção de um futuro compartilhado. Adaptação e flexibilidade, a vida é dinâmica, e as circunstâncias podem mudar. Sejam flexíveis e estejam dispostos a se adaptar às mudanças, apoiando um ao outro nos desafios que a vida apresenta. Manutenção da individualidade, embora seja importante compartilhar a vida, é igualmente crucial manter a individualidade. Respeitem os interesses, amizades e objetivos pessoais de cada um. Lembre-se de que cada relacionamento é único, e não há uma fórmula única para o sucesso. O comprometimento, a paciência e a dedicação contínua são essenciais para fazer um namoro dar certo. Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão por todo o apoio incrível que tenho recebido neste canal. Vocês são demais! O vídeo de hoje é especial, pois aborda um tema que muitas vezes nos intriga, como é o relacionamento de leão e sagitário para namorar e casar. Espero que as dicas e insights compartilhados aqui tenham sido úteis e tenham trazido clareza sobre esse assunto. Quero aproveitar este momento para agradecer a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir, curtir e compartilhar este conteúdo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a criar vídeos relevantes e úteis. Lembre-se, a intenção deste canal é sempre trazer informações valiosas e digas práticas para melhorar a vida amorosa e pessoal de todos vocês. Se este vídeo trouxe alguma inspiração ou fez alguma diferença, ficarei extremamente feliz. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Comentários e sugestões também são sempre bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pelo apoio constante. Espero vê-los em breve no próximo vídeo. Até lá, desejo a todos muita felicidade e sucesso em suas vidas. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial, mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí 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 no